Se você já ouviu falar das leis da física, então estas pessoas são o que podemos chamar de foras da lei. Eu vou mostrar a você que a ciência está em todo lugar. Inclusive, nas coisas mais idiotas que o ser humano é capaz de fazer. Paulo Bonfá vai te mostrar como a física é divertida quando acontece com os outros. Ciência do Absurdo. De segunda a sexta, às sete e meia da noite, no NETEO. Tchau, tchau.